Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana! Sejam muito bem-vindos a mais uma... Muito bem! A mais uma semana, ok? E hoje a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre a comida, ok? Um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos falar sobre a receita. O que é uma receita, ok? Como é que a gente monta uma receita? O que é que a gente precisa? Então, ainda falando de comida, nós vamos falar sobre a receita. Lembra que a gente falou do trifle semana passada? Então, a gente vai ver uma receita de um trifle, como é que faz um trifle? O que nós precisamos, ok? Então, abriam seus livros na página número 29 e vamos! Lembra o livro do Tom, Tom's book, ok? Então, vamos! Gente, na última aula, nós vimos que o Tom fez um trifle, ok? Às vezes o Tom fez um trifle, ok? Então, hoje nós vamos ver como fazer um trifle. Como é que faz um trifle? Ok? Eu sei que vocês ficaram muito curiosos pela trifle. Então, hoje nós vamos ver como fazer um trifle, ok? Então, abriam seus livros na página número 29, ok? E vamos ver como fazer um trifle, ok? Aqui, primeiro, nós vamos assistir um vídeo e depois vamos falar sobre essa receita, ok? Vamos! Vamos! Do you like cooking? Let's learn how to make a trifle in a glass. What do we need? Well, let's look at the ingredients. So, first, do you like to cooking? You see, do you like to cooking? Yes or no? Do you like to make food? Yes or no? Very, very good. And, today, we're going to see. Let's learn how to make a trifle in a glass, ok? So, o Tom e a Lizzie fizeram um trifle very, very big, right? Essa receita, here, is to make in a glass, num copo pequeno, right? In a small glass. So, what do we need? O que é que a gente precisa? What do we need? Let's look at the ingredients. Vamos dar uma olhadinha nos ingredients, alright? We need 50 grams of cake. So, you see, first ingredient, 50 grams of cake. Repeat, 50 grams of cake. Very, very good. Remember, we have, sempre que tiver um G, it's talking about grams, ok? And we have teaspoon and tablespoon. What's the difference of the teaspoon and the tablespoon? O size, ok? A teaspoon é aquela spoon pequenininha. A tablespoon já é uma spoon maior. Tá vendo a diferença de tamanho das duas? Teaspoon and tablespoon. Repeat. Teaspoon. Very good. Table spoon. Very, very good. So, let's continue with the ingredients. Three tablespoons of jelly cut up. Repeat. Three tablespoons jelly cut up. Teacher, o que que é o cut up? Ok? We have the three tablespoons of jelly. Very, very good. O cut up, essa jelly, ela é um pouquinho mais dura, alright? So, we have to cut. Cut the jelly. A gente corta a jelly, alright? That's why we're going to cut up, alright? Very good. Four tablespoons of custard. Repeat. Four tablespoons of custard. Very good. Remember, o custard é aquele cream que a gente falou que ele é específico lá de UK, alright? O pessoal faz muito esse cream lá, o custard. Two tablespoons of cream. Two tablespoons of cream. Very, very good. O que que é esse cream? É o cream of milk. Tá vendo o desenhozinho da cow here? Very good. 25 grams of strawberries. 25 grams of... Very, very good. That fruit that we love, right? Strawberries. Very, very good. And the last ingredient. One teaspoon of chocolate chips. One teaspoon of chocolate chips. Aquelas bolinhas de chocolate. Very good. How do we make it? First, cut up the cake. Put it in a glass. So, step number one, ok? Na página de vocês tem os steps. Dá uma olhadinha. Lá no number one. How do we make it? Como é que a gente monta? How do we make it? Step number one, pay attention. First, we're going to cut up the cake and put in the glass. Repeat. Cut up the cake. Very, very good. Put it in a glass. You're going to cut and put it in a glass. Very, very good. Step number one. Let's go to the step number two. Come on. Add half the strawberries and then the jelly. Very good. So, we're going to add half, alright? Remember que que é o half. A gente tem o inteiro and we have the half. So, full, half. So, you're going to add only half. Somente a metade. Repeat. Add half of the strawberries. Very good. And then, the jelly. As three spoons of jelly. Very, very good. Let's see. Step number three. Next, add the custard and the cream. So, next we're going to add the custard and the cream. Repeat. Add the custard and the cream. Very, very good. And then, to finish. Put the other half of the strawberries on top and a teaspoon of chocolate chips. Very good. So, we put half of the other strawberries or rest of the strawberries. Repeat. Put the other half of the strawberries. Very, very good. Very, very good. On the top and add a teaspoon of chocolate chips. Os chocolate chips, right? So, and a teaspoon of chocolate chips. Very, very good. Enjoy. Enjoy. We're going to enjoy, alright? We're going to eat the trifle, ok? So, here we have the recipe. Recipe. This here is a recipe, alright? Do a trifle in the glass. Look how it looks. So, so beautiful. It must seem delicious, ok? So, we have the steps. O que que a gente precisa pra montar uma recipe, ok? Pra montar uma recipe de qualquer alimento. First of all, we need ingredients. Repeat. Ingredients. Very, very good. And here you have 50 grams of cake, 3 tablespoons jelly cut up, 4 tablespoons of custard, 2 tablespoons cream, ok? E aqui também tem as medidas, the measures, alright? Teaspoon. Repeat. Teaspoon. Very good. Table spoon. Awesome. And grams. Very, very good. Então, a gente precisa dos ingredients, measure, and the last one, steps. Repeat. Ingredients. Very good. Measure. Awesome. And steps. Very, very good. So, remember this, ok? O que que a gente precisa pra fazer uma recipe, alright? Very, very good. Here, in the top of the page, we have, read again and say the quantities for ingredients. Então, remember, quando a gente vai fazer uma recipe, we have the ingredients, ok? So, pra falar o que que a gente precisa, you're going to use. Pay attention here. You need 25 grams of strawberries. Repeat. You need 25 grams of strawberry. Very, very good. Very, very good. Então, aqui a gente tem alguns ingredients. A gente sempre vai usar. You need, tararam, of strawberries, of chocolate chips. Esse, you need, é o que que você precisa, o que que você precisa pra fazer um rice. O que que você precisa pra fazer um brigadeiro, uma coxinha, uma rapamonha, ok? São, você vai falar, you need corn. You need, e vai falar os ingredientes, ok? So, repeat. You need. Very, very good. And, one teaspoon of chocolate chips. Very, very good. Sempre que você for fazer um alimento que tiver mais de dois ingredientes, alright? Você vai falar o primeiro. You need, tararam, tararam. And, tararam, tararam. Sempre usa o and, ok? For example. Here, we have some examples. You need 50 grams of cake. Repeat. You need 50 grams of cake. Very, very good. Outro exemplo. You need four very good tablespoons of custard. Repeat. Very, very good. E são exemplos que a gente viu aqui, né? Aqui tem o cake. Aqui tem o custard, ok? We have the jelly. We have the strawberry. Então, sempre que você for falar com uma pessoa pra fazer uma recipe, you're going to use. You need. You need, ok? Very, very good. And here, lá no finalzinho da page, lá no cantinho, we have an orange board. Aqui no finalzinho. We have a question, ok? Can you make a trifle in a glass? Ok? A gente acabou de ver uma recipe do trifle in a glass. E aqui tá perguntando. Can you make? Se você tem a receita. Can you make? Você consegue fazer um trifle in a glass? Can you make? Sempre que a pergunta vier com can, ok? You're going to answer. Yes. Yes. I can. See here. Yes. I can. Se for positive. Yes. I can. No. I can't. Negative. Can you make a trifle? Yes. I can. Porque a gente já tem a recipe right here, ok? For example. Can you make a brigadeiro? Yes or no? Very good. Yes. I can. Can you make sandwich? Yes. I can. No. I can't. Very, very good. Yes. Very easy. Agora vamos ver uma difficult food. Can you make pasta with vegetables? Very, very good. Some people can com ajuda, right? Yes. I can. If I have help. No. I can't. Lembra o pasta com vegetables que a mãe do Tom comeu? Very, very good. Então vamos lá. Can you? You're going to use. Yes. I can. No. No. I can't. Sempre que for uma perguntinha com can. Yes. I can. No. I can't. Repeat. Yes. I can. Very, very good. No. I can't. Awesome, guys. E lembrando, sempre que a gente for passar uma recipe, you're going to say. You need 50 grams of tarara. You need tablespoon. You need teaspoon. Então, repeat. You need. Very, very good. You need. Very, very good. Very, very good. And here, we have some of the things that we use in this class. For example, tem aqui algumas palavrinhas. Repeat. Grams. Very, very good. Teaspoon. Awesome. Table spoon. Very good. Half. Cut. Remember? A gente falou o que é o half. Quando você tem half de alguma coisa. Full. Half. Ok? A metade. Cut. Cut. Quando você pega uma knife and cut. Very, very good. Put. Você pega as coisas. Put. Put. Você coloca. Alright? Repeat. Put. Put. For example, I have a pencil and a pencil case. I'm going to put the pencil in the pencil case. Ok? Put. Very, very good. And we have add. Alright? For example, eu já coloquei o pencil, alright? I put the pencil. I'm going to add. Eu vou colocar mais um. Eu vou adicionar. I'm going to add. Repeat. Add. Very good. I'm going to add a pen in the pencil case. Ok? I put. E se você colocar mais, you add. Ok? Very, very good, guys. Let's see a little bit more about food. Come on. Very, very good, guys. Então, a gente viu a recipe do trifle. Como é que faz um trifle? What do we need? Alright? The ingredients. Very, very good. Agora eu quero que vocês deixem aqui no comentário uma recipe que vocês saibam fazer, alright? Por exemplo, teacher, I know how to do brigadeiro. I know how to do cake, ok? Uma coisa que vocês gostam de cozinhar. If you ever cooked. Se vocês cozinharam mesmo que sozinhos ou com a ajuda do daddy, da mama, ok? Deixa aqui embaixo alguma coisa que vocês já cozinharam, alright? That you know the recipe. Que vocês também saibam a recipe, ok? Lembrando, não precisa colocar a receita inteira aqui embaixo, alright? Not all the recipes. Só o que vocês gostam de cook. What do you like to cook? You can write. I like cooking. I like cooking. Alright? Very, very good, guys. Não esqueçam. We have class tomorrow. Não esqueçam de assistir o vídeo de amanhã. Bye, bye. Bye, bye.